E aí meu parceiro? E aí MC Boca? Como é que tá moleque? Beleza demais, como é que tá? E aí, como é que ficou o som aí? Rapaz, tá daquele jeito, ó MC Boca, o rei do reggae funk, vai mandar sim Tá com dó de atropelar? Deixa que eu faço Na produção, o criador do reggae funk, Mayro Remix Caraca, o dó de atropelar? Deixa que eu faço, deixa que eu faço Deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço O atropelo é o que faz, deixa que eu faço, deixa que eu faço Deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço Mulher gosta de carinho, de carro e ostentação Gosta de gastar dinheiro e de viver no salão Mas na hora do prazer, ela quer ver tu guardei Se atropelo for gostoso, ela fica com você Mulher gosta de carinho, de carro e ostentação Gosta de gastar dinheiro e de viver no salão Mas na hora do prazer, ela quer ver tu guardei Se atropelo for gostoso, ela fica com você Tá com dó de atropelar? Deixa que eu faço, deixa que eu faço O atropelo é o que faz, deixa que eu faço Tá com dó de atropelar? Deixa que eu faço, deixa que eu faço Quatro pelo eu que faço Quatro pelo eu que faço Mulher gosta de carinho, de carro e ostentação Gosta de gastar dinheiro e de viver no salão Mas na hora do prazer, ela quer ver tudo a dele Se a teu pelo for gostoso, ela fica com você Mulher gosta de carinho, de carro e ostentação Gosta de gastar dinheiro e de viver no salão Mas na hora do prazer, ela quer ver tudo a dele Se a teu pelo for gostoso, ela fica com você Caraca com dó de atropelar, mês que eu faço Quatro pelo eu que 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 faço Caraca com dó de atropelar, mês que eu faço Quatro pelo eu que faço Quatro pelo eu que faço Quatro pelo eu que faço Mário Remix, o criador do reggae funk Mário Remix